As pessoas vão ficando atrás Pensando que o tempo voa Elas dizem que ainda é ser Pra me sentir Mas dizem que nós vejo o mundo atrás Prazer desse mundo em lá Jesus vai voltar Sim, vai voltar Pra nascer Não deixe estar depois, Jesus vai voltar Onde você ficará, então Quem fica de fora São aqueles vestidos Nas escritas da vida Não quero mais Ficar aqui Não quero mais Viver sem Jesus Não quero mais Jesus vai voltar Pra você Pra mim Pessoas vão ficando atrás Pensando que o tempo volta Elas dizem que ainda é ser Pra te sentir As esquinas desse mundo atrás Prazeres desse mundo em cana Jesus vai voltar Jesus vai voltar Se vai voltar Pra você Pessoas vão ficando atrás Pensando que o tempo volta Elas dizem que ainda é ser Pra te sentir Pra te sentir Não quero mais Não quero mais Não quero mais Ficar aqui Não quero mais Jesus vai voltar Pra você Não deixe estar depois Jesus vai voltar Onde você ficará Quando Ele vier Quem ficará de fora São aqueles que dormem Nas esquinas da vida Nas esquinas da vida Não quero mais Não quero mais Ficar aqui Não quero mais Viver sem Jesus Não quero mais Jesus vai voltar Pra você Pra você Pra mim Amém Amém Amém